Com o intuito de levar ao conhecimento do Poder Legislativo as necessidades e principais desafios da defesa, o ministro Raul Jungmann entregou ao presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, três importantes documentos, o Livro Branco, a Política e a Estratégia Nacional de Defesa. Acompanhado de autoridades do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, Jungmann levou às mãos do presidente do Congresso os documentos na mesma semana em que esteve nas Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara e do Senado, onde destacou, entre outros assuntos, a importância de assegurar recursos para o setor. Viemos aqui hoje trazer a nova política nacional de defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco da Defesa Nacional. Esses são os documentos que dão o rumo, que dão a direção, que dizem dos meios, das orientações, para a defesa de todo o Brasil, para a sua soberania e defesa dos seus interesses. Eles passam pelo Congresso Nacional, são discutidos, são apreciados e, a partir daí, aqui, essa casa que representa todos os brasileiros e todos os cidadãos e cidadãs, dá o seu aval a uma política nacional de defesa, até que, quatro anos depois, nós vamos fazer uma atualização que, novamente, passará pelo Congresso Nacional. Defesa não é algo militar, é algo que diz respeito a toda a cidadania, inclusive os militares, mas também a toda a sociedade brasileira, porque, na defesa, nós depositamos a segurança dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da nossa integridade, da nossa soberania, enfim, de tudo aquilo que, somado, representa o que nós queremos para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto